Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal, Caraca Games! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Batalha de Dinossauros, aqui no Game Jurassic World Evolution. Atendendo a pedidos, lhes trago mais uma batalha épica, galerinha! Espinossauro vs Gigantossauro! Essa sim é uma batalha de gigantes! Eu quero lembrar vocês que eu criei dois Espinossauros e dois Gigantossauros, sendo um normal e o outro com DNA modificado. Muito mais forte, galerinha! Eu quero é ver chuva de likes nesse vídeo! Vai ser uma batalha épica, gente! Agora eu vou liberar o Gigantossauro! Não esqueçam de comentar quais vão ser os dinossauros da próxima batalha, ok? Comentem aí! Olha o Gigantossauro aí, gente! Caraca! Essa vai ser uma batalha de gigantes! E vai começar a batalha, gente! O Gigantossauro está aí tomando água numa boa! Hummm, ele está sentindo o cheiro do Espinossauro! E vai começar a batalha! E vai começar a batalha! Quem será que vai ganhar? O que é isso? O espinossauro está correndo! Xiii, ele está voltando, hein? Hahaha, eu acho que ele se arrependeu! Você quer mais vídeos de Jurassic World Evolution? Então dê uma voadora no like! E não esqueça de deixar o seu comentário! O espinossauro não vai mais lutar, vou tirá-lo daí! Ele voltou a lutar! Eu já ia tirar ele daqui, gente! E a luta continua! A luta continua! Hahaha, mais uma vez o espinossauro sai correndo! Agora vamos tirar ele do ringue, galerinha! E o gigantossauro foi o vencedor! O espinossauro está sendo retirado! O gigantossauro está aqui esperando por mais uma batalha! Vou liberar o espinossauro! Vou liberar o outro espinossauro! Esse está com seu DNA modificado, galerinha! Nossa, gente! Ele está bonitão! Não! Olha aí! Caraca! Esse aqui está assustador! Não que outro não seja! Hahaha! Olha aí! Agora vai rolar uma luta! Vai começar a batalha! Vai! 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 E o espinossauro foi o grande vencedor! Estamos retirando o gigantossauro! Láira! O que é queук faz alunoomod prank? Não! É até mesmo! Há! É até mesmo que ele faça um... Um som! O quêh! É até mesmo? É liberado dançar! Esquire! Vamos liberar o outro gigantossauro! Esse aí está com o DNA modificado também! Nossa, está bonitão! Caraca, gente! Assustador! Olha aí! Essa batalha vai ser épica, galerinha! Uma poderosa batalha de gigantes! Agora vai rolar a batalha, hein? Vai começar mais uma batalha! E aí Quem será que vai vencer? O gigantossauro ou o espinossauro? Não acredito! O gigantossauro colocou pra correr! Olha lá! O espinossauro saiu correndo! O gigantossauro é o grande vencedor! Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora do like! Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho! Será que eles vão lutar de novo? Olha o espinossauro aí, gente! Ele está correndo da batalha! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo pra te agradecer de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que, hein? Se inscreve aí, vai! Eu quero te ver inscrito aqui no canal! Venha fazer parte da família Caraca Games! Eu quero é ver chuva de likes nesse vídeo! Eles estão recuperando a saúde! Será que vai ter mais uma batalha? O gigantossauro já é o vencedor! Ele colocou o espinossauro pra correr! O espinossauro voltou pra lutar, gente! Vai ter mais uma batalha! E... Tchau, tchau. Ele correu pela segunda vez e o Gigantossauro é o vencedor. Bem galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí